Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum, baby, se rebola gostoso, lip, não me olhando eu te pego de jeitos, começar embrazando contigo é taca, 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 taca. Galera, tô de visual novo, pra conferir fotinhos do resultado, vai lá no Instagram da Aniele, que foi a grande responsável por essa mudança, e vai lá conferir como é que eu fiquei. Que tiro pra esse, que tiro pra esse, que tá um arraso, que tiro pra esse. Tá aqui gravando a campanha nova, da Aniele, dessa vez pra Coretom, com mudança de visual e tudo. Acompanha lá no Instagram da Aniele, que eles tão postando tudo dos bastidores, tem mais gente comigo, vai lá. Mas eu já sei o que fazer, pra resolver esse conflito, ela pinge quem me ama, quem me ama, e eu pinge o que acredito, mas eu já sei o que fazer. Vem, vem dormir comigo, vem dormir comigo, vem, vem dormir comigo aqui, vem, vem Plim. Vem. Obrigado.